aí você descobre que o seu celular não tem tal de giroscópio galera tô muito triste e não ao mesmo tempo porque eu posso jogar pokémon gol uma boa no celular aqui Samsung Samsung Grand Prime 2 galera eu já não gostava dele muito né porque foi assim me arrependi muito de ter comprado ele mas ele não tem um tal de sensor de giroscópio tá e isso não me possibilita mostrar os pokémons em realidade aumentada ou seja só na realidade virtual que é como eu tenho feito os vídeos ultimamente você tem lá os pokémons mas você não vê o ambiente em que você está né na rua ou na sua casa em cima da sua mesa então esse tal do giroscópio é que é o responsável por isso e não são todos os celulares que tem os mais novos com certeza já devem vir com essa com esse sensor então galera antes de comprar um celular verifique bastante mesmo as configurações as especificações do aparelho para que você tenha certeza que vá que vai ter esse tal sensor aí para poder jogar o pokémon gol outra coisa que vocês também precisam verificar é se o celular tem bastante memória ram tá o meu tem um giga de memória e o jogo fica um pouco lagado um pouco travadão tá depois de um certo tempo que você está jogando ele trava trava mesmo e aí você tem que resetar tem que reiniciar o celular na marra então recomendo que seja um celular que tenha 2 gigas de memória ou mais não sei se existe celular com mais de 2 gigas mas deve existir com certeza o ruim é que esses celulares são bem mais caros hoje eu vi o celular que eu gostaria muito de comprar é um moto g4 né é um motorola de quarta geração e ele tem o sensor giroscópio que eu preciso além de também 2 gigas de memória que é o que eu gostaria muito de ter certo bom para a gente não perder aí o vídeo né vamos jogar um pouquinho de pokémon gol só que eu estou no computador da galera não estou com o celular não estou aqui jogando no celular não tá bom é o pessoal tem muita gente que está criticando o pessoal que joga que joga no pc mas isso daí para mim não tem nada a ver cara nada a ver mesmo se você não tem um celular certo ou se você tem um celular que é fraco vai deixar de jogar o pokémon gol porque as pessoas estão criticando você não você não vai fazer isso você vai continuar você vai você tem a possibilidade de jogar através do seu pc a única coisa que não vai ter a graça de você estar na rua e capturar seus pokémons ali na rua né que nem todo mundo mas enquanto você não consegue um celular bom não não vejo problema nenhum de você estar jogando através do pc certo então e outra você pode usar sua conta do google google play aí normal vai upando a sua conta quando você tiver um celular você vai conectar com a sua conta que você já estava trabalhando nela e você vai ter seus pokémons tudo direitinho lá você não vai perder o seu o seu trabalho todo toda a sua jornada pokémon certo bom eu estou aqui perto de casa tá deixa eu ver tem dois ginásios aqui gente mas essa esse team mystic ele está ele está dominando geral mesmo cara é opa um slow aqui eles estão dominando muito cara mas o problema é que a maioria desse dos jogadores do team mystic estão com os pokémons muito level alto extremamente alto mesmo volta volta aqui e eu não sei como é que eles conseguiram e tal não sei se estão jogando há muito tempo já por pelo pc tá eu não sei mas vamos tentar capturar esses três pokémons hoje aqui temos aqui um slow poke tá olha lá slow poke vamos lá vamos conseguir hein primeiro pokémon capturado beleza vamos lá rapidinho antes que os outros sumam tem mais três aqui tem mais um ali tem bastante aqui perto de casa vamos lá esse aqui é o drowsy drowsy ele é psíquico ai vamos ae foi uma bola curva hein legal vamos ver vamos ver peguei tô com sorte hoje vamos lá drowsy psíquico nível 43 nível não tá muito lá essas coisas mas tudo bem agora vamos pegar esse tenta tentacu esse é o tentacu não é o tentacru é diferente e tá começando a lagar não acredito não vai faz isso não cara vamos lá vamos lá ai tá lagando gente ah não 243 ah que triste ai agora sim não tá lagando infelizmente eu tô com o pc tá meio avariado no pc ó consegui terceiro pokémon de hoje vamos ver aqui 243 ele é do tipo de água e poison e tem mais um aqui aqui pra cá pra cá pra cá pra cá tinha um diglet ali mas já já disponou esse carinha aqui nidoran vamo lá vamo lá nidorazinho af sempre perco as bolas não é impressionante olha aí tô com 68 bolas ih af é que tá lagando gente tá lagando nice até que enfim peguei beleza mais nenhum mais nenhum mais nenhum por hoje mais nenhum caramba capturamos bastante pokémons aqui perto hein galera vamos ver aqui os últimos pokémons capturados nidoran tentacru drowsy slowpoke quatro pokémons coletados aí capturados aí pertinho de casa certo e eu vou tentar conseguir o par de level pra poder começar a pegar pokémons mais de nível mais alto e aí eu vou poder tentar ir contra esse pessoal do ginásio por enquanto não posso meus pokémons não tem ainda o poder pra derrotar eles tá bom? bom galera o vídeo vai ficar por aqui eu espero que vocês tenham curtido não se esqueçam de deixar aquele like maroto fazer comentários compartilhar o vídeo nas redes sociais a gente se vê no próximo vídeo tá bom? tchau tchau